Bom dia! Bom dia, viajantes! Eu sou a Patrícia! E eu sou o William! E esse é o canal Patrícia Viaja! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mostrar pra vocês o hotel que a gente está ficando aqui em Záquitos, que é uma ilha na Grécia. E esse é o vídeo da série de vídeos da nossa viagem pela Grécia. Esse é o hotel Estrada Marina. Nós reservamos ele pelo booking. Eu vou deixar o link da pesquisa de hotéis aqui da cidade de Záquitos, do centro, na descrição desse vídeo e nos comentários. Se você precisa pesquisar um hotel aqui, é só clicar nesse link que vai aparecer toda a relação de hotéis dessa região. E esse é o hotel Estrada Marina. Estrada Marina. Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso quarto aqui no hotel. Então, aqui está a porta que a gente entra. Logo do lado da porta já tem um guarda-roupinha, um armário. A gente pendura as roupas aqui. Tem uma manta extra ali. As malas estão aqui, ó. As duas estão aqui. Aí aqui tem uma penteadeira com um espelho bem grande. Daí aqui já me espalhei aqui toda. Adoro quando é assim, porque eu posso pôr tudo. Tudo, tudo, tudo. Frigobar. Aí eles deixam duas garrafinhas que é de cortesia. Não é cobrado. Aqui do lado direito, o banheiro. Tem uma banheira. E o chuveirinho ali. Aqui também é padrão. Não tem o suporte lá em cima. Você tem que segurar com a mão pra lavar a cabeça e tal. Aí a gente comprou desde o de Creta. A gente comprou esses suportezinhos aqui com ventosa. E aí quando a gente chega da praia, a gente lava o biquíni e já pendura aqui. Nesse aqui até teria espaço ali pra pendurar. Mas aí a gente já colocou ali e pendura ali também. Daí eles deixam shampoo e condicionador. Sabonete líquido. Sabonete pra lavar a mão. A gente já abriu um. Então, secador, duas toalhas, duas toalhas. E o vaso tá aqui atrás, ó. Voltando aqui pro corredor. Aí tem o quarto, ó. Não tem luz no teto nesse, mas tem bastante luz aqui embaixo. Tem esse abajur de piso. E tem vários abajures de parede aqui. Tem um moço que mora aqui. Um agregado. Tem um hóspede que mora nesse quarto. E a cama é gigante. A gente adorou a cama. E tem um espelhão aqui na frente da cama, ó. Olha. Tão vendo? Tão me vendo? Televisão. Aí tem uma escrivaninha aqui. Que o William já se espalhou todo aqui. E aí tem as duas mesinhas e tal. A gente colocou as coisas ali. O ar-condicionado. E esse quarto aqui não tem vista. Então, a vista é pro meio do hotel lá. Não tem o que ver. Já tá de noite já também. Então, é isso. De novo, vou falar. Esse hotel a gente reservou pelo Booking. Vou deixar o link aqui nos comentários e na descrição da pesquisa do resultado de busca de hotéis aqui do centro de Zakintos. Que é uma ilha aqui na Grécia. Então, se você estiver assistindo esse vídeo procurando o hotel em Zakintos, clica nesse link que você vai ser direcionado direto para todos os hotéis que tem aqui nesta ilha. Tá bom? É isso. Legenda Adriana Zanotto